Olá, tudo bem? Bem-vindos ao nosso segundo encontro para recapitularmos juntos a lição da Escola Sabatina. E que lição, hein? Eu não sei você, mas eu estou assim, sabe, espantado com o conteúdo que nós teremos no final desse trimestre. Nós estamos estudando nada mais, nada menos que o livro de Daniel. Um livro muito procurado, pouco entendido e dificilmente explicado. E nós vamos trabalhar com uma opção para você também entender esse livro aqui. Você vai ter outras pessoas que vão gravar também sobre esse tema e eu recomendo que você assista. Mas assim, junte tudo e o que chegar mais próximo do texto bíblico, siga isso, siga esses conselhos. E para você que está chegando agora, seja bem-vindo ao nosso canal. E eu tenho pedido a te fazer. Você está vendo aí embaixo na sua telinha tem um botão vermelhinho escrito inscreva-se. Eu vou pedir para você clicar nesse botão e vai ter um sininho do lado. Que no mínimo está piscando para você agora. Clica nesse sininho, sabe por quê? Você vai receber toda semana a informação de que o vídeo está pronto. E eu não quero que você perca nenhum momento com a gente. Está bem? Sem mais delongas, convido você a fechar os olhos. Vamos orar juntos para começar a recapitulação do estudo dessa semana. Grande Deus, pedimos Tua bênção e a Tua ajuda, Tua misericórdia, Tua graça, para que possamos entender, Senhor, para praticarmos o conteúdo do estudo da Tua Palavra. Ilumina-nos, Senhor, e nos guarde, e nos ajuda. Por favor, envia sobre nós o Santo Espírito. Perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, lição número 2. O tema da lição é de Jerusalém à Babilônia. E o verso para memorizar está no capítulo 1 do livro de Daniel, no verso 17. E ele vai dizer assim, Ora, a estes quatro jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel Deus deu a inteligência de todas as visões e sonhos. Sabe, a lição dessa semana, ela vai trabalhar muito, e eu amo isso, o texto bíblico. Por isso, eu quero pedir a você, se você precisar, pausa o vídeo agora, busque a sua Bíblia, busque a sua lição, pegue um marca-texto, um lápis, uma caneta, porque a gente vai estudar o primeiro capítulo do livro de Daniel. E eu quero que você entenda algo. Todo o conteúdo aqui oferecido foi um estudo tirado desses dois livros da lição e da Bíblia. São livros que eu indico para você que quer se aprofundar no estudo. Não dá tempo de compartilhar tudo o que esses grandes autores, como o doutor Elias Brasil nos traz na lição, e o doutor Jacques Ducan também traz em seu livro. Mas nós vamos pensar alguns pontos importantes. Então, pausa o vídeo, busca lá a sua Bíblia, busque uma caneta, um marca-texto, uma régua, um lápis, e vai anotando aí, porque vai te ajudar muito na hora de você compartilhar esse conteúdo na sua classe, na sua casa, seja no seu trabalho, onde você for. Tá bem? Então, o capítulo 1 do livro de Daniel, o verso 1, vai dizer assim. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Aqui tem algumas informações importantes. A primeira. No ano terceiro do reinado de Joaquim. Na história, esse ano é 605 a.C. É quando isso acontece. E vai dizer que Nabucodonosor sitiou a cidade. Então, aqui, traz a responsabilidade, a causa, a força a Nabucodonosor. No verso 2, vai dizer. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Bom, se no verso 1 disse que foi Nabucodonosor quem sitiou, no verso 2 já nos afirma que não foi só isso. Foi Deus quem deu. Você lembra na lição anterior, quando eu citei que Deus tem um domínio sobre a história e sobre nossa vida? É isso mesmo. Não foi Nabucodonosor quem venceu. Foi Judá quem perdeu. E Deus, o grande soberano, é quem entrega essa nação nos braços, nas mãos do seu inimigo, o rei da Babilônia. E não foi só isso. Eles levam os utensílios da casa do Senhor para a casa de um Deus pagão. É isso mesmo. É para lá que eles levam. É para lá. Sabe, quando nós vamos estudar as profecias, ou melhor, o conteúdo de Daniel, Daniel tinha seus companheiros ali, profetas também. Não Isaías, que viveu quase 100 anos antes, mas nós temos Ezequiel e Jeremias como contemporâneos de Daniel. E Daniel vai citar muito as profecias de Jeremias. Ele estudou muito essas profecias, principalmente o capítulo 29 do livro de Jeremias. Mas o que nós percebemos é que, em uma visão que Deus dá a Ezequiel, que está registrada no capítulo 8, para ser mais exato, no verso 7, nós encontramos Deus levando Ezequiel para Jerusalém, pedindo que ele cavasse um buraco na parede, e ele observa que em Jerusalém, onde estavam os utensílios sagrados, os próprios sacerdotes haviam se corrompido, e eles tinham desenhos nas paredes de animais, de toda forma de estátuas, nas quais eles adoravam. Sabe o que essa ação mostra sobre como Deus leva, lida com suas coisas sagradas? Você percebe? Já que o povo de Israel não estava tratando o sagrado como sagrado, Deus tirou os utensílios de lá e levou para um lugar rotulado por nós como pagão, mas que esse povo respeitava o que era sagrado. Podemos tirar uma lição aqui. Cuidado, amigo, para não misturar o sagrado com o profano. Ou melhor, cuidado para não tratar o sagrado de qualquer maneira. Talvez eu esteja falando aqui com pessoas que receberam de Deus o dom de cantar, o dom de compor, o dom de falar. Se foi Deus quem lhe deu, deixe Deus usar isso por você, por meio de você. Não é interessante, não deveria acontecer de tratarmos o que Deus nos deu de maneira sagrada o nosso corpo como se ele fosse qualquer coisa. Outro ponto importante é a citação de Sinar. A última vez que vai falar da planície de Sinar é em Gênesis capítulo 11, verso 2, e vai trazer uma referência a Babel. Ali, Babel significa rebelião porque eles queriam alcançar o céu por suas próprias forças quando Deus disse que daria a eles. Então, sempre que falar de Babel, nós temos uma ideia de um povo em rebelião que quer alcançar as coisas que Deus prometeu por suas próprias forças, que querem tomar o reino por suas próprias forças. Em contraste com Jerusalém, que foi Deus quem deu, que é Deus quem oferece, que é Deus quem promete, e Deus entrega quando Ele acha que deve. Então, esses jovens são levados para lá. E vai dizer, no verso 3, que disse a Aspenaz, o rei disse a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real, como os dos nobres. Sabe, aqui nós encontramos Nabucodonosor entregando os jovens para Aspenaz, que é chefe dos eunucos. Nós não temos com tanta clareza, assim, a idade certa de Daniel. Mas, acreditamos que, pelo termo usado para Daniel, Daniel possa ter a mesma idade de José, quando foi levado ao Egito, entre 17 e 18 anos. Período esse, maduro, para o estudo desses meninos, desses pré-jovens, ou jovens, assim vamos dizer. e o eunuco aqui, pelas tradições dos babilônicos, era aquele eunuco que tinha realmente o seu órgão genital amputado, para que ele não desse semente, para que ele não tivesse descendência. Era um costume comum dos povos conquistadores, para que os conquistados não dessem filhos, não tivessem filhos. Por isso, por todas essas evidências, acreditamos que Daniel foi sim um eunuco. Ele foi um eunuco no sentido da época de não poder ter filhos, não poder gerar filhos. O verso 4 também é muito interessante, porque ele vai dizer o seguinte, que ele dá as características dos jovens, vai dizer que jovens sem defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutores em toda ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinassem a cultura e a língua dos caldeiros. Essa parte eu acho relevante, o autor da lição também, ele vai trazer, o doutor Elias Brasil, ele traz essa ponte, porque quando nós vamos para Levíticos, capítulo 21, dos versos 16 a 24, nós encontramos Deus dando as características daqueles que seriam os seus sacerdotes, os que deveriam agir, que são os conselheiros do povo, que são os mediadores entre Deus e o povo, entre o povo e Deus. E eles teriam que ser sem defeito, de boa aparência. Aqui, Nabucodonosor traz a mesma ideia. Tá, pastor, mas o que você está dizendo? Bom, o que eu percebo é que Nabucodonosor também tem os seus sacerdotes. Nabucodonosor está escolhendo seus representantes como sacerdotes, pois, assim como Deus escolhe os seus sacerdotes por características, Nabucodonosor também escolhe os seus sacerdotes, os seus sábios, os seus conselheiros por características. Bom, Daniel se encaixa. Provavelmente, Daniel, ele deveria ser descendente de Zedequias. Daniel era descendente nobre, tinha sangue nobre em suas veias. O texto vai nos dizer que Nabucodonosor, no verso 5 do capítulo 1, determina a alimentação desses que são os seus sacerdotes, os seus representantes, os seus conselheiros. E dentro dessa alimentação estão carne e sangue. Não é nenhuma apologia contra a carne, mas é importante sabermos que carne e sangue no contexto bíblico tem a ver com sacrifício a ídolos, ofertas a ídolos. Provavelmente, essa comida que Nabucodonosor ordena que eles comam foi uma comida que foi oferecida a Marduk, o principal Deus caldeu. E eles deveriam comer da comida oferecida a um ídolo. Sabe, se formos assim bem diretos, parece que Nabucodonosor está em disputa com Deus, porque o rei no período da Babilônia, nesse período aqui, ele era tido como Deus na Terra. Isso quer dizer que Nabucodonosor estaria em paralelo em sua luta com Deus. Então você tem Deus agindo e Nabucodonosor agindo. Só que Nabucodonosor não percebe que as suas ações não são pela sua força, mas pela vontade de Deus. Assim como Deus tem seus sacerdotes, Nabucodonosor também tem os seus. E agora Nabucodonosor determina a comida deles. E se eles comessem dessa comida, eles estariam dizendo o seguinte, Nabucodonosor é o meu Deus. Você percebe? Quando o rei determina isso, Daniel tem uma decisão a tomar. E a decisão é dita a partir do verso 8, quando Daniel escolhe, Daniel determina, Daniel decide não se contaminar com as iguarias do rei. Você já imaginou uma coisa dessa. Daniel é um escravo, um menino, em fase de aprendizado e ele quer fazer exigências. Sabe o que motiva Daniel? Sua fidelidade. Quando nós vamos lá para os versos 11 em diante, nós percebemos que o que ele pede para comer tem a ver com o que Deus determinou como alimentação para o homem em Gênesis capítulo 1 verso 29. Sabe o que Daniel está dizendo para Nabucodonosor? Está dizendo assim, Nabucodonosor, eu estou aqui, sou escravo, sei que a minha vida não tem valor diante dessa cultura, mas não é você quem determina o que eu pongo. É o meu Deus quem determina o que eu pongo. Daniel decide colocar sua vida em risco para obedecer a vontade de Deus. se formos aplicar isso hoje, nós encontramos isso muito vívido em nossa cultura, em nossa vida na atualidade. Sabe por que, amigos? Porque muitas vezes o que determina a nossa comida, o nosso vestuário e os nossos relacionamentos, não é o assim diz o Senhor, mas é a moda. É a moda que determina o que você veste e nós acabamos nos vestindo pelo que a moda diz. A moda determina o que se come e nós acabamos comendo o que a moda diz. A posição que precisamos tomar hoje, trazendo essa lição para os nossos dias, é viver guiado pelo assim diz o Senhor. Eu não estou dizendo que você deve se vestir como o povo daquela época se vestia. Eu estou dizendo que nós não devemos permitir que seja a moda o meio, a cultura que determine as nossas escolhas. Nossas escolhas devem ser determinadas pelo Senhor. Outro ponto importante é que quando Daniel decide obedecer a Deus, o verso 9 vai dizer, Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão perante o chefe dos eunos. Você percebe a ligação? Quando Daniel decide ser fiel, Deus dá influência a Daniel perante a autoridade que cuida dele. E Daniel agora tem uma aproximação. Sabe o que eu quero dizer para você? Eu quero dizer que quando você decide ser fiel ao Senhor, quando você decide colocar o assíndice do Senhor à frente da sua própria vontade, é Deus quem te dá a influência, é Deus quem te dá o prestígio, é Deus quem te dá o respeito. O problema de hoje é que as pessoas querem exigir o respeito. Sabe, amigo, respeito não se exige, respeito se conquista. Confiança não se exige, confiança se conquista. E não se conquista por palavras, se conquista por relacionamento, por ação. E sabe quem é que dá forças para que você seja visto de maneira prestigiosa ou de maneira confiável ou de maneira respeitosa? É a ação de Deus sobre nós. Quando nós decidimos viver o assim diz o Senhor. A Bíblia vai dizer a partir do verso 12 que Daniel pede olha, nos teste durante dez dias e durante dez dias vocês vão dizer se está tudo certo ou não porque eles pediram legumes e sementes para comer e água para beber. eu preciso confessar para você uma coisa. Existem muitas pessoas que acham que a alimentação vegana ou alimentação vegetariana são a chave para uma vida mais saudável. Pode até ser, mas o livro de Daniel não é o foco. Daniel não se apresenta melhor dez dias depois porque ele comeu bem. não. Daniel se apresenta dez dias depois melhor porque ele obedeceu. Não é a questão de comer para estar bem. É a questão de comer por obedecer o que Deus disse. Não é o que você faz por fazer para alcançar. É quando você faz para obedecer o que Deus pediu para fazer. Você pode até fazer e as pessoas podem achar bonito. mas lembre-se do que adianta as pessoas acharem bonito se Deus consegue ler a intenção do seu coração e sabe que o que está sendo feito é apenas para mostrar para as pessoas que você é bom ou que você consegue e esquece que isso não vai te levar para o reino dos céus. Ao contrário, é difícil manter uma máscara da aparência. É muito melhor você viver um crescimento de tropeços do que parecer ser algo que você não sustenta. Então, mais importante que sair que mudar a alimentação e dizer que é vegetariano por aí é você comer o que Deus disse. Obedecer. É que eu estou usando a comida mas pode ser outros pode ser um relacionamento pode ser um namoro pode ser um trabalho pode ser sua honestidade. Não é fazer para parecer honesto é fazer porque é o que a Bíblia ensina ser honesto. Daniel, então ele dez dias depois aparece mais robusto aparece melhor o chefe dos eunucos vê aquilo e fica motivado empolgado e depois que ele desafia o chefe dos eunucos de maneira respeitosa e amorosa vai dizer o texto no verso para memorizar que Deus deu aos amigos de Daniel veja a importância veja as palavras capítulo 1 verso 17 ora esses quatro jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria não foi a alimentação não foram os estudos nas faculdades da Babilônia que trouxeram conhecimento e sabedoria conhecimento e sabedoria foram dados por Deus e agora com o conteúdo que eles receberam eles conseguem manejar a memória da ferramenta mental é Deus quem dá o conhecimento é Deus quem dá a sabedoria não adianta passar noites estudando se você passa o final de semana em rebelião contra Deus sabe talvez eu esteja falando com alguém agora que acha que ter uma vida de qualquer jeito mas estudar vai dar tudo certo não vai você quer ser bom no que você faz meu conselho é separe um tempo para Deus todos os dias e então comece os estudos que você tem da universidade da faculdade do curso não sei o que você está fazendo e você vai perceber que o pouco que você estudar vai ser expandido em sua mente porque você colocou em primeiro lugar sua comunhão com Deus sua comunhão com Deus quando você separa um tempo com Deus se preocupando com o conteúdo que ele deixa disponível na escritura Deus vai abençoar você Deus vai dar força aos seus olhos Deus vai expandir a sua mente para que o conhecimento ali crie raízes e você seja algum dotado de sabedoria e de conhecimento outro ponto importante que eu chamo a sua atenção vem na continuação que fala assim mas a Daniel deu a ele inteligência de todas as visões e sonhos olha que interessante mas Daniel recebe um plus é algo a mais Daniel recebe segundo o texto bíblico inteligência sobre todas as visões e sonhos sabe o que isso quer dizer aqui é um anúncio de enredo para o próximo capítulo do livro de Daniel na bíblia isso mesmo porque você lembra quando começa em Daniel capítulo 2 começa dizendo que Nabucodonosor teve um sonho e os seus sábios não sabiam interpretar o sonho ele não sabia ele não se lembrava do sonho e isso é uma porta de entrada é um anúncio da entrada de Daniel na corte de Babilônia diante do rei e sabe o que acontece depois? você não pode perder o vídeo da semana que vem então já escreve aí se inscreve ativa o sininho para você receber o vídeo assim que ele chegar tá bem? voltando para o capítulo 1 nós encontramos no verso 20 o seguinte em toda matéria de sabedoria e inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas os achou dez vezes mais doutos que todos os magos encantadores que haviam em todo o seu reino realmente o dom que receberam não poderia ser escondido nós temos um outro paralelo simples direto mas nós temos o paralelo dos dez dias que eles se alimentaram de maneira diferenciada com as dez vezes que eram melhores mais robustos um ponto importante aqui para de repente tirar uma possível dúvida o número dez na bíblia nesse contexto se refere a uma quantidade mínima ok? então o mínimo quem sabe daí vem o dízimo que é a menor parte que deve ser retirada a primeira mas esse é um outro assunto aqui os dez dias refere-se a uma quantidade mínima enquanto que dez vezes se refere a uma quantidade mínima eles eram no mínimo dez vezes mais inteligentes deu para perceber? deu para pegar? muito bem o último verso vai dizer Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro esse é um ponto importante se o capítulo 1 começa no ano 605 e vai dizer aqui ainda no capítulo 1 que Daniel continua até o primeiro ano de Ciro isso quer dizer que Daniel não escreveu enquanto acontecia porque o primeiro ano de Ciro foi o ano 539 539 isso quer dizer que da invasão do capítulo 1 verso 1 até o primeiro ano de Ciro capítulo 1 verso 21 nós temos 69 anos aproximadamente se Daniel foi para lá entre seus 16 e 18 Daniel tinha no mínimo 80 85 anos quando escreve esse livro mas pastor por que isso é importante? isso é importante porque Daniel não escreve num período aonde ele ainda não é maduro na sua vida o que Daniel escreveu ele escreveu de maneira pensada movida pelo Espírito Santo calculada ele escreveu o que Deus inspirou mas também de uma forma pensada organizada para que quando estudarmos possamos entender Daniel orou tejuou e ficou doente para entender e ter condições de escrever da forma que escreveu para que você e eu ao estudarmos entendamos sabe meu querido amigo minha querida amiga nós encontramos aqui o relato de como deveria ser a postura do povo de Deus nos últimos dias o que você tem como desafio? eu quero tirar só uma lição daqui Daniel orou antes de procurar o rei Nabucodonosor Daniel orou antes de procurar as penas Daniel orou para falar com o chefe da cozinha talvez eu fale com alguns aqui que a sua maior dificuldade sabe o que é? é o emprego no sábado e você conheceu a Jesus e trabalha no dia do Senhor e eu já conheci algumas pessoas que aceitaram a Cristo mas não tinham coragem de falar com o seu patrão falar com o seu chefe algumas pessoas que decidiram seguir a Cristo querem viver uma vida íntegra como Daniel mas o seu cônjuge não aceita alguns jovens que aceitaram a Cristo mas ainda vivem sobre a tutela dos pais escuta o que eu estou te dizendo não vá sozinho conversar com seus pais com o cônjuge ou com o seu chefe ore a Deus peça a Deus o momento certo para que ele dê graça aos olhos do seu chefe sobre você aos olhos do seu cônjuge sobre você aos olhos da namorada do namorado sobre você aos olhos dos seus pais não se atreva a viver uma vida onde você toma as decisões sozinho convide Deus para tomar as decisões com você e assim temos Daniel como um exemplo firme no assim diz o Senhor terminamos por aqui eu espero que esse vídeo te ajude aí na lição no estudo da lição da escola sabatina que o Espírito de Deus esteja com você auxiliando no compartilhar do seu estudo e mais as informações que você recebeu eu posso orar com você para encerrarmos feche seus olhos grande Deus ilumina nossa vida nossa mente nosso coração e ajuda o Senhor a agregar a nossa memória tudo aquilo que foi exposto aqui Senhor faz brilhar o texto diante de nós para que possamos viver a altura do que o Senhor espera grande Deus nos dê a tua paz e abençoe esse amigo esse amigo que tem acompanhado e ilumina a vida dele nos dê o perdão em nome de Jesus obrigado não esquece de se inscrever no canal ative as notificações compartilhe esse vídeo que Deus te ilumine até semana que vem beijo o o e o o e o